Começo com o Juliana Senne, que vai contar pra gente que vai ter uma audiência pública pra discutir a situação do hospital Maria Taconder Bornhausen, lá de Itajaí. O hospital que já tá há bastante tempo, com muita situação complicada, problema de falta de funcionário, problema de falta de medicamentos. Enfim, agora uma audiência pública vai discutir tudo isso, não é isso, Ju? Quando que vai acontecer? Isso, Márcia. Vários problemas que a gente já mostrou aqui várias vezes, inclusive teve a mudança da direção do hospital e agora a atual situação do hospital Marieta vai ser assunto de uma audiência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Essa audiência vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 16, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores aqui de Itajaí e toda a comunidade está convidada. A proposta partiu da deputada Ana Campaiolo, do PL, que nasceu em Itajaí e conseguiu na cidade 15 mil votos. A deputada pretende debater com a Lesc quanto o hospital recebe hoje do Estado, a capacidade de atendimento, investimento e gestão e abordar problemas que acontecem ainda na unidade. Uma das questões abordadas vai ser o Complexo Madre Tereza, que é esse prédio que nós estamos mostrando agora, um prédio novo. A nova ala recebeu, Márcia, quase 100 milhões de reais e promete ampliar o atendimento em 70%, com mais de 241 leitos de internação. Mas até agora, apesar das obras serem sempre adiadas e demora, a ala não está funcionando ainda. Essa audiência terá transmissão ao vivo no site edemocracia.au.sc.lege.br. A gente espera realmente que a comunidade participe dessa audiência da Lesc que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, porque vão ser convidados também pessoas ligadas ao hospital para dar esclarecimentos sobre várias questões relacionadas a essa unidade. Lembrando que o Hospital Marieta é o maior hospital da região que atende pelo SUS. Volto com você aí no estúdio.